Eu sentia mesmo que era mesmo de pé Eu sentia aqui a ver que não era seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Não queria ver o mar a poder viajar Escolha o pão, escolha o pão, escolha o pão Não queria ver o pão, não queria ver o pão Não queria ver o pão, não queria ver o pão Não queria ver o pão Muito bom dia Alcateia Segundo dia do Encontro Cearense de Práticas Outdoor A gente está retornando para a célula Aí a galera já está acordando Alexandre, Thiago, Cláudio E aí, Filé? Bom dia, galera Lagoa Noite tranquila Teve uma chuvinha durante a noite Mas muita gente já estava recolhida E aí? Beleza Jan acabou de passar aí Aninha, Vivian Bom dia Bom dia Galera aí da MK2 Que vai voltar à exposição hoje Beleza Ó, material E daqui a pouco a gente vai passar aqui Para dar uma mostrada legal O pessoal está arrumando O pessoal está arrumando ainda A cabeça está lá na outra célula Lá na caçaco E aqui Acho que foi a célula que finalizou mais cedo os trabalhos aqui Que é a garça, né? O pessoal está ali acordando Léo, Nairson Está por aqui Regilane Mandar caro expedições Ali está a Thaís E galera aqui acordando Nesse momento Já se preparando ali o pessoal da Verdes Mares Johnny E aqui a barraca do pessoal do Jébica A gente vai reacender a fogueira Fazer um café E é isso aí O pé de olho O pé do pessoal do Jébica O pé do pessoal do Jébica Fala galera Segundo dia do Ceará Outdoor 2020 Esse daqui é o Gonçalves Proprietário da MK2 Que funciona tanto lá no Red Mall Na Parangaba Como também na 3 de maio Em frente ao 23 BC E aí Gonçalves Como é que é a experiência De participar de um evento Como o Ceará Outdoor? Ah, é uma experiência Único aqui para a MK2, né? Pela primeira vez Nós estamos vendo um evento Nesse nível Aqui no Ceará O Ceará Outdoor Edição 1ª 2020 E a organização toda Está de parabéns Um evento muito show de bota Cheio de mais local Ambiente Parabéns E como é que tem sido? Você já tinha participado De um evento ligado Especificamente a atividades Outdoor Aqui no Ceará Desse porte, assim? Não, não Nós já participamos De atividades De eSort O eSort Que muitos aí já conhecem Que são as réplicas de armas Esses a gente já participou Mas assim Tipo camping Com atividades Atividades Outdoor Nós nunca tínhamos participado Esse é o primeiro de muitos Bacana, cara E como é que está as vendas aí? O pessoal está adquirindo bem? Está se equipando legal Para fazer as atividades? Sim, sim A gente está conseguindo Fazer algumas vendas O objetivo principal É a divulgação da marca Arroba MK2 Militar Mas a galera está aí Comprando algumas coisas Alguns esqueceram Algum material Outros não Viram aqui Gostaram dos produtos E bacana Trouxemos também Umas armas O pessoal se divertiu um pouco Ficar bem diferente O Ceará Outdoor E aí o pessoal está ali Treinando um tiro ao alvo Fazendo um airsoft Que particularmente Eu adquiri a minha Lá na MK2 Agora semana passada E agora eu estou também Treinando um tiro ao alvo Lá em casa Então muito bacana A presença de vocês Engrandece muito o evento A gente está vendo aí A galera participando Adquirindo Aí já está aí O pessoal já está aí Adquirindo E também já teve gente Que adquiriu antes do evento A gente vai continuar por aqui E brigadão aí Pela presença da MK2 Um salve E vamos continuar Que já já tem mais oficina Valeu Bom galera Estou fazendo aqui o café Ao invés de tomar A gente vai tomar E basicamente A gente perde a água Até ela por olhar E a gente precisa De uma brasa Para que essa brasa Deixar para que o café Possa decantar Então a gente precisa escolher Bem aqui Um pedacinho de brasa Para que a gente possa Simplesmente jogar Dentro da água E ele possa fazer o trabalho De decantação do café Essa brasa aqui parece boa Vocês estão vendo Que ela está bem viva Então essa daqui Vai para dentro Do meu café Posso pegar mais algumas Para potencializar aqui O efeito De decantação do café Você coloca ela no vento Ela está bem vermelha Depois disso aí É só aguardar um pouquinho E todo esse pó de café Vai decantar E eu vou poder tomar Isso aqui tranquilo Beleza? Vamos tomar café agora Aqui no futebol Primeiro em futebol Ceará Nesse lugar Que eu estava Do Ceará O Dior E a gente vai descansar Daqui a pouco Na piscina Da Uai do lado Ceará Sobre o banheiro Mário Que eu vou utilizar Para que ele olhe E o leite Bom galera Agora a gente está aqui Na célula caçaco Falando com o Felipe Nobre Da Lesouro Bushcraft E aí Como é que está sendo A experiência Do primeiro encontro Cearense De práticas outdoor Cara Está muito massa Muito massa Olha aqui Estou lá De muitas feras Muitos mestres Aquela do Acrício Da Três Nós Do Do Austin Da Trilha Mais Do Everardo Everardo Lion Que me ensinou Muitas coisas Inclusive estou fazendo Essa pulseira Através dele Também estou ao lado Aqui do Um amigo O Baunísio O Subval Outdoor Está sendo muito 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 legal Muito legal mesmo Adquirindo muitas Informações Muito conhecimento Achou Show de bola Cara Ontem o Felipe fez a trilha Com a gente também E hoje tem mais uma E aí Vamos Peça aí Sim vamos sim Vamos estar presente Vamos botar a bota na lama Vamos já já Testar a bota Show de bola Pois é isso aí Vamos nessa Continuar entrevistando A galera do Ceará Outdoor Tamo junto Música Música Se o evento é no estado do Ceará, a gente conta aqui com o Austin Santiago do canal Trilha Mais. E aí, Austin, como é que está sendo a experiência aqui do Ceará Outdoor? Oi, Tiagão. O Ceará Outdoor está sendo um sucesso. É uma experiência muito boa, reencontrar os amigos para fazer um acampamento bacana. Aquela comida mateira, praticar o autêntico bushcraft, presenciar várias oficinas aí. O evento está muito bem organizado. Só pessoa bacana, só gente bacana aí participando do evento. Muitos trilheiros, muito pessoal de camping. Muito bacana mesmo. Está muito bom interagir com o pessoal. Bacana. E como é que foi a noite aí no camping aqui? A noite foi muito boa. Bacana demais. Dormi de barraca, estava com a rede aqui de pano de bambu e no quadrado de sombra aqui. Um backup, né? Então, estou sempre curtindo aí os dois recursos aí, né? Tanto de barraca, quanto de rede. Mas foi muito boa, muito tranquila. Bacana, cara. Agora a gente vai ter uma trilha agora de tarde e a gente espera aí fazer o encerramento e a gente conta com você aí para participar aí conosco do restante do evento. Beleza? Beleza. Valeu, irmão. Cai assim com os pés juntos, não. Vocês vão lascar os joelhos de vocês, mano. Perdi tudo, voltou para o outro lado e molhou o pé. Cai caminhando, mano. Vocês estão caindo com os pés juntos. Vocês vão acabar com os joelhos de vocês. Cai, irmão. Vai ser jogado. Cai, irmão. Dessa vez eu lembro de cabeça. Márcio, pelo amor de Deus. Vai. Vai, mano. 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 Legenda Adriana Zanotto